Olá família palmeirense, vimos hoje uma boa partida de futebol, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Viemos aqui para falar o pós-jogo, o que aconteceu, todas as minúcias da partida entre São Paulo e Palmeiras, o nosso choque rei. A expectativa que eu tinha antes da partida era que o Palmeiras fosse se impor, foi jogar uma grande partida e que saísse vencedor. Meu palpite foi até 2x1, mas não foi o que aconteceu, porque o Palmeiras foi ao estádio do Morumbi e encontrou um grande adversário. Hoje deu prazer de ver a partida, tanto de um lado Palmeiras como o São Paulo, dispostos a jogar, dispostos a atacar e presentear a torcida São Paulino, que era a única no estádio, a ver um grande jogo. Quem esteve em casa e acompanhou, também viu uma grande partida, viu dois times que não contemplou seu torcedor com gols, mas com um bom futebol jogado. Troca de passes, infiltrações, chutes a longa distância, jogadas aéreas, mas eu acho que deu prazer, tanto que a torcida São Paulina, quando acabou o jogo e ao final do primeiro tempo, aplaudiu a equipe, viu que jogadores jogaram com bril, tanto do lado do Palmeiras como do lado do São Paulo. O que eu pude ver e o que eu pôs sentir da partida foi que o Palmeiras, que não entrou com a equipe totalmente reserva, que não tinha salientado, e foi o que o Filipão fez. Foi o que aconteceu, foi uma equipe mesclada, acho que não tem essa de reserva titular. O Filipão, muito inteligente, mescloa com jogadores, colocou o Deverson como centroavante, com uma referência lá na frente, jogou bem, fez tabelas, buscou o jogo junto com o Goulart, que é o jogador mais inteligente próximo a ele. Scarpa jogou bem, Dudu também, Dudu que quase foi presenteado com um golaço, a bola bateu na trave e foi pra fora. Mas você via futebol no Palmeiras, e era isso que eu queria, que eu reclamei muito no final da primeira partida contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras não jogou bem, depois teve o jogo da volta, jogou muito bem, tanto que goleou, foi um vareio de bola, e nesse primeiro jogo agora eu estava muito ansioso, não, o Palmeiras hoje vai jogar muito bem. Eu não saberia se iria atropelar, como não atropelou, porque o grande adversário que se fez à nossa frente. O Palmeiras, por sua vez, jogou, jogou bem, e do outro lado, falando um pouco também do São Paulo, o São Paulo meio que conquistou essa vitória, que foi o empate, foi 0x0, mas com gostinho um pouco de vitória, por causa até do pessimismo tricolor, porque o São Paulo jogou bem, e o segredo foi o meio de campo. Luan, Lisieiro, Igor Gomes, Anthony, você via todos eles formados na base, jogando um bom futebol, municiava bem o ataque, você via um time tranquilo. Antes era Hudson e Jusilei, no meio prendia, você não via, eram pesados e lentos, não dava movimentação, não municiava o ataque. Agora com Hudson indo para a lateral, jogando, jogando bem, relativamente para o padrão Hudson, jogando bem, mas Luan e Lisieiro, eles comandam o meio de campo do São Paulo. Então, isso que fez a grande partida, que era para ser, o normal era ser o quê? O Palmeiras mais forte se impor e encontrar um adversário fraco, ter aquele vareio de bola, goleada, mas não foi o que houve, houve uma partida pareia, por quê? Porque o São Paulo aumentou de nível, o São Paulo foi melhor. Eu acho que foi justo o empate, mas se tivesse que haver um vencedor, eu ficaria um pouco mais para o lado do São Paulo, porque o São Paulo tentou mais, mesmo nenhum dos dois goleiros, nem o Thiago Volpe, nem o Everton, ter trabalhado assim efetivamente, as maiores chances foi do São Paulo, foi um pouco mais incisivo. O Palmeiras foi ao ataque, mas foi aquele seu lado um pouco mais conservador. Tipo, o 0x0 está bom, vamos levar para casa, que a gente, lá em casa a gente resolve. Deu certo para nós, o que o Palmeiras queria era isso, não perder, e o São Paulo também não queria perder, mas o que seria melhor para o São Paulo era ter ganhado em casa. Então foi essa pontinha de frustração para a equipe do São Paulo. Mas eu achava que se o Palmeiras ganhasse hoje no Morumbi, eu acho que já era favas contadas e era fatura liquidada. Então hoje está tudo 0x0 literalmente, e vai tudo para o Allianz Parque, e eu acho que vamos ter de novo uma nova partida, que os dois têm que ir para frente, porque o empate novamente é pênalti, então não é bom nem para um nem para outro. O São Paulo como franco atiridou, e o Palmeiras como franco favorito. O Palmeiras é favorito, ainda eu continuo com a mesma tecla, batendo sobre essa mesma tecla, porque o Palmeiras ainda é favorito, apresenta até um melhor futebol, mas tem que ser mais certeiro nas finalizações para poder sair vencedor, porque senão é chuveiro no molhado. Falar com o Palmeiras é melhor, mas não se mostra melhor. Eu creio que o Palmeiras com um pouco mais de ser mais certeiro nas finalizações, ser mais incisivo no ataque, der mais aquela pressão, eu acho que o setor do São Paulo entrega, penso eu. Mas o segredo do São Paulo para ter melhorado, foi ter pegado a molecada da base, feito em cotia, e ter feito eles jogarem. Isso pode ser dedo do Kuka, também do Mancini, mas hoje o São Paulo se fez grande. Há tempos o São Paulo não jogava bem assim. E o Palmeiras, por sua vez, também com a cabeça contra o São Lourenço, que vai ser na terça, também vai ser alvo de um novo vídeo nosso, que vai ser feito também na terça, prévia do jogo. Mas eu acredito que o Palmeiras jogou, jogou bem. Jogou para ganhar, não houve a vitória. Então o jogo basicamente ficou justo. Agora falando de uma ponta um pouco mais polêmica, é a utilização certa ou equivocada do VAR. Hoje, no final do primeiro tempo, teve um lance que o Dudu, se foi lançado, foi conduzindo com a bola, o Reinaldo fez uma carga com o braço e a movimentação dita por mim. Eu olhei, quando eu estava, eu vi o lance, achei faltosa. Aí todo mundo que é contrário à opinião, falando, não, mas com o Dudu, ele é caicá, e você toca nele, ele desmancha. Mas, houve-se o contato, cabe ao juiz interpretar sim ou não. O Dudu se projetou, foi notório que houve o contato com o Reinaldo, o Reinaldo derrubou. O juiz, tendo a visão ampla, certeira e limpa na frente, no ato marcou o pênalti, com convicção, apitou firme, pênalti para o Palmeiras. Óbvio, eu vi na hora, eu comemorei bastante, falei, uff, caramba, é pênalti para nós, não sei o quê. E, com convicção, porque você viu que, tipo, não, foi pênalti, claramente. Tipo, ele julgou que o contato foi o primordial para marcar pênalti. Com toda convicção, ele foi lá, o São Paulino fazendo aquela pressão, que é corriqueira já do time que sofre pênalti. Então, aí foi o tempo do pessoal, do pessoal da sala do VAR, que é o árbitro assistente, falar na orelha dele. E ele, que se sentiu um pouco balançado, não, vou tirar a dúvida. Foi lá na telinha, foi ver, e viu que não foi pênalti. Na visão dele, vendo pela tela, não foi pênalti. Eu acho que ser ou não ser pênalti, é interpretativo. No caso, se ele marcasse, como marcou e voltou atrás, ou como não tivesse marcado, não seria um crime. Porque isso seria interpretativo. como já foi citado. Mas, ele marca com certeza. Com a visão, não teve ninguém atrapalhando ele. Ele teve a convicção que foi pênalti. Para depois voltar para trás. Então, acho que ele, ao meu ver, ele não tem certeza, ele não tem, sei lá, convicção da sua marcação, do seu trabalho. Então, ele é inseguro consigo mesmo. Isso te faz ele a errar. Então, eu acho que o árbitro errou por causa disso. Que eu acho que o VAR, ele tem que ser usado para quê? Para sanar dúvidas. Se tem um lance encoberto, alguma jogada, alguém atrapalhou, ele não teve a melhor visão. Então, eu peço o auxílio do vídeo e vejo se foi pênalti ou não. Não, ele teve a... a convicção e marcou. Tanto que não. Quando o Dudu se projetou ao solo, ele apitou firmemente e apontou com o dedo. Pênalti. Então, não teve dúvidas. Porque ele interpretou que houve pênalti. Depois, ele desinterpretou que houve pênalti. Aí, eu... É para ficar chateado mesmo. Não colocando o mérito se ele errou ou se ele acertou. Mas, o uso indevido do VAR, que é para ter uma arma a favor da boa arbitragem, bota tudo a perder. E é chato a gente vir depois do jogo, a gente ficar vir falando aconteceu isso, aconteceu aquilo. em vez de discutir o tão bom que foi o jogo. E foi um grande jogo mesmo, de duas grandes equipes. Mas, ficar um jogo manchado por interpretações, sei lá, ou outras coisas, porque isso dá direito a gente pensar muitas coisas. Porque, o palmeirense tem a fama até de reclamão, de ser chato, de qualquer coisa que seja, mas, muitas coisas têm razão. E é muito chato isso, a gente, em vez de falar do futebol, falar das marcações que acontecem no futebol. Eles acham que existe complô, existe uma marcação. Posso até duvidar, ou não, que o Palmeiras, por não assinar logo esse contrato com a Globo, ou, por estar de briga, em atrito, com a Filipe da São Paulo, isso pode sofrer retaliação. Não duvido, não duvido mesmo, que isso pode acontecer. Porque, a partir do momento que você briga com gente grande, que está com poder, que é o dono do campeonato, obviamente, que você vai sofrer. E você tem que ter a cartada na manga, e você vai, vou ter que bater de frente, que é até o final. Então, jogo. Resultado justo, se for, se era para ter um vencedor, tanto do lado do Palmeiras, como do São Paulo, seria um bom vencedor. Como não houve, ficou tudo para, para semana que vem, domingo, vai ser o jogo da TV. Vou estar de folga, não vou ficar vendo só VT, vou assistir o jogo, ter o prazer de ver o jogo, completo. E, e é isso pessoal, eu acho que o Palmeiras, se estiver sentado, e focar no jogo, dá sim para sair vencedor. Dá sim para sair com, classificado, e Miran, já num Corinthians, e num Santos, que se matem do outro lado. Mas, eu estou convicto, o poderio que o Palmeiras tem, o Palmeiras pode sair vencedor. Pode sair classificado. Então, agora falando de coisa boa, para, uma nova roupagem, para os nossos vídeos, a nossa dica musical, eu já tinha falado do, do Led Zeppelin, uma banda nova, de 2012, 2014, agora dos anos 2000, ainda muito jovem, e que se inspirou muito, no Led Zeppelin, é o Greater Van Fleet. Uma banda que, quem gosta, fala que eles são os salvadores, são a salvação, do novo Rock'n'Roll, e quem não gosta, fala que eles são, a cópia cuspida e escarrada, do Led Zeppelin, que já está propriamente falando deles, eu acho que eles são, uma nova opção, o novo do mesmo, se é que, podemos falar isso, é uma, acho que eles, botaram, o gosto musical deles, que eles sempre, por, por, intermédio dos pais, que sempre gostou, de rock mais antigo, e são moleques, de vinte e poucos anos, quatro moleques, três deles, são irmãos, dois irmãos James, e um amigo deles, reuniram-se, fizeram uma banda, e estão tocando, música que eles gostam, e eles não se ofendem, por achar que são cópia, do Led Zeppelin, eu me sentirei, envaidecido, me comparar, com um ídolo meu, então, é legal, então, isso não é ofensa, a música é, Highway Turn, que eu acho a melhor, da banda, jovem, tem muita coisa boa, e você sente muito, o Led Zeppelin na música, isso que é gostoso, para quem gosta, de um rock de qualidade, você, vê moleques, que querem, botam a cara a tapa, e faz um rock de qualidade, então, Highway Turn, vai estar na descrição, então, você veja, se gostar, compartilhe também, e compartilhe, para você tentar ver, os dois lados, o do futebol, fazer aquele parâmetro, que a gente viu hoje, e também, ver um pouco mais de rock, para tirar as energias ruins, dentro da gente, e já mirar para um próximo domingo, mirar para terça-feira, que vai ter libertadores, são horas importantes, que vai ser o tema, do nosso próximo vídeo, terça-feira, o pós, o pré e o pós-jogo, e vai ser isso, então, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, para você receber as recomendações, e, e fica aquele abraço, então, avante palestra, vamos palmeiras, e, e focar nos nossos objetivos, e, focar, e tentar vencer na bola, então, vamos lá verdão, vamos vencer, né, esperançoso sempre, porque, o verde, é a cor da esperança, e outras cositas más, Amém.